Música Festivamente falando, estamos aqui nos bastidores do Largo do Aroche O show tá com tudo e eu estou com ela, a maravilhosa, a diva do riso A minha mãezinha do coração, maravilhosa, vai falar sim, vai falar sim Pega ela, ó, ó, ó Quero ver, fala, pra que que é isso? Esse é o canal Mundo GTV, que tem a honra de entrevistar a maravilhosa Silvete Montila Que além de deixar o recado, a gente já vai fazer o convite pro segunda dose de Montila Tá com espetáculo Sil, conta pra gente Não, meu irmão, eu não queria falar, eu vim aqui só pra dar uma olhadinha e já tô indo embora Mas vai tá falar, tá no contrato Então, gente, boa tarde, tô aqui no Festivamente, é isso? Isso, Festivamente Vim dar uma passadinha, dar uma olhadinha E como a dona Tela falou, convido a vocês Nós estamos no segunda dose de Montila, toda segunda no Vila Madalena, no... Isso, no Comedy House of Legends É isso daí, a chapa tá frouxa, não dá pra falar E, gente, vamos aproveitar, porque a Sil tá fazendo muito sucesso Ó, casa lotada, ingresso esgotado, mas ainda tem pra amanhã, né? Então vem, segunda dose com Montila Obrigada E hoje eu vim por causa da maçã Olha, já tem umas frutinhas pra ela lá dentro Barenti o lanche Beijo muito do GTV E hoje eu vim por causa da maçã